Olá, boa noite. Tudo bem com você? Posso começar o nosso bate-papo dessa noite? Eu sou Juliana Martins e este é o programa Entendendo Direito. São 18 horas aqui em São Paulo e hoje eu te convido a um bate-papo bem diferente. A gente vai falar do mercado de luxo com o Luciano Amatorano. E eu vou te explicar o que o direito também tem a ver com isso, é claro. Vem pra cá e bate o papo comigo também. Basta você acessar, por exemplo, as redes sociais da Rádio Geek no hashtag Geek Ao Vivo. Ou então, mandar seu WhatsApp para o 973136617. Bom, vamos começar então nessa próxima hora aí. Vamos entrar no mercado de luxo. Então, pense você naquela Ferrari que você gostaria de comprar ou que você já comprou. Naquela bolsa, sei lá, da Chanel, né? Naquele vestido do Valentino. Ou então, você que é um empreendedor e pensou em ter tudo isso na sua mão para vender. Essa é uma questão que tem assolado aí, que tem, tá pairando na cabeça de vários empresários. E muitos até já desistiram de trabalhar nesse segmento. Outros, às vezes, insistem. E, às vezes, o quê? Você vê aí na televisão, né? Aquela grande quantidade da Polícia Federal entrando nos galpões, entrando nas lojas. Para fazer essa varredura aí desse comércio, se ele está legal, se está ilegal. Pensando nisso, eu convidei para falar com a gente a Luciana Amatorano. Ela é uma especialista, ela é uma estudiosa do tema. Ela é uma geek como você. Ela é sócia da área antitruste do escritório Lix Atonis e mestre em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo. Ou seja, alguém que entende muito do assunto e que por isso que está aqui para explicar com maestria sobre isso. Muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite e estar aqui para compartilhar suas informações e todo o seu conhecimento com a gente. Boa noite, Ju. Boa noite, público. É um grande prazer estar aqui hoje. Obrigada pela oportunidade. Vamos, então, falar desse tema tão interessante que é o mercado de luxo. Vamos lá. Bom, eu separei algumas perguntinhas aqui para você, né? Para eu poder entender. Como que o seu empresário, por exemplo, quer abrir uma loja física ou uma loja virtual, e eu tenho que obedecer alguma imposição da marca, dessa grande marca de luxo lá da Chanel? Eu fui lá na Chanel, falei com ela, ela falou, tudo bem, você pode vender aí no Brasil os meus produtos. Mas ela pode me impor algumas condições para isso, rígidas assim? Sim, Ju. O empresário de luxo, ele pode sim impor diversas restrições para qualquer tipo de marketplace. Pode ser uma loja de shopping, uma loja física ou uma loja virtual. E por que ele pode fazer isso? Porque o produto de luxo, ele envolve muito tempo de desenvolvimento daquele produto, investimentos pesados em marca, em qualidade. E claro que as lojas que vão comercializar esse produto têm também que seguir esse padrão de alto nível, esse padrão de luxo, para que o consumidor tenha toda uma experiência de compra quando estiver adquirindo o produto. Então, sim, essas restrições, elas são válidas, elas têm proteção pela lei e elas devem ser observadas. Então, a lei, de alguma maneira, protege essa grande marca quando vai impor alguma coisa para o seu revendedor? Protege. Ela protege tanto de forma direta quanto de forma indireta, né? A forma direta seria a lei de propriedade industrial, né? E a forma indireta seria os contratos de revenda que esses grandes empresários de luxo vão pactuar com os seus revendedores. E aí, tantos revendedores, a gente pode ter revendedores, em alguns casos, pessoas físicas, para alguns mercados menores. E, na maioria esmagadora dos casos, para pessoas jurídicas, né? Que são aí os grandes revendedores das grandes marcas. Então, a gente pode citar aqui um exemplo, por exemplo, mercado de óculos. A gente tem aí Dior, Chanel, Ray-Ban. E aí, você tem um produtor desses óculos, né? A gente tem alguns grandes players no mundo. E você tem os revendedores. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem como um grande nome as Óticas Carol, que revendem todos esses óculos. As Óticas Carol, para poderem revender esses óculos de luxo, elas têm que estar inseridas em um ambiente adequado. Ou seja, um shopping bacana, uma loja bonita, que o consumidor possa sentar, ser bem atendido e ser bem tratado. Então, tem um limite ali, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Exatamente. Para essa Óticas Carol, dando um exemplo, né? Aham. Bem aleatório. Exatamente. E se eu, pessoa física… Eu não, né? Não vou me colocar nesse mundo de sacoleiro. Imaginemos os sacoleiros que queiram vender. Essa pessoa que vai lá, compra às vezes num site famoso e quer revender aqui, revende pro amigo. Cria lá um grupo no WhatsApp e sai vendendo. Ele tem também que obedecer alguma restrição? Ele pode vender? Eu posso vender um Valentino, por exemplo? Essa pergunta é muito interessante, Ju. E acho que assim, é uma grande dúvida que paira, né? Pra esses sacoleiros aí, entre aspas, que você falou. Ainda mais em épocas de dólar baixo. A gente via muito brasileiro indo pros Estados Unidos, voltando com a mala lotada de artigos de luxo pra vender aqui e faziam um ótimo dinheiro com isso. Da mesma forma que o empresário, a loja, tem que observar essas restrições, qualquer pessoa física também tem, tá? Mesmo a venda sendo em menor escala, ela é uma venda que vai impactar a imagem daquele produto. E você vender, por exemplo, uma bolsa Chanel de 20 mil reais no mercado livre, você não tá proporcionando ao consumidor daquela bolsa o ambiente que a Chanel quis que aquele consumidor tivesse pra comprar. Essa briga, ela chegou recentemente na Comissão Europeia, num grande caso que foi julgado. E a Comissão Europeia, ela revalidou os direitos dos produtores de luxo, impondo, sim, as restrições que eles gostariam para os ambientes, inclusive, online. Então, alguns revendedores credenciados de marca de luxo que estavam acostumados, por exemplo, a efetuar comercialização em Amazon ou em Mercado Livre, Ebay, esses grandes sites aí de revenda, eles foram proibidos de fazer essa comercialização via sites populares e eles vão ter que adequar os seus websites aos padrões de ambiente online que essas grandes marcas têm para os seus próprios sites. Então, o que a gente pode entender é que realmente, ainda que uma pessoa física queira vender algum produto, né, foi lá, comprou legalmente, ela tem que obedecer alguns padrões da marca. Isso sem pensar, claro, que às vezes ela pode ter, sem pensar aqui no Brasil, que às vezes ela precisa ter uma empresa, ela precisa mandar nota, tem algumas questões de proteção ao consumidor, que a gente não tá falando agora, né, o nosso bate-papo aqui é pra olhar pra essa área da concorrência, que muitas pessoas não sabem, né, muitas pessoas não se concentram nisso, mas é uma grande área da área do direito, pra quem é estudante, pra quem trabalha, né, é um nicho importantíssimo que impacta na nossa vida no dia a dia. Exatamente, Ju. Claro que a gente tem aí outras questões, tributárias, né, de legalização desse mercado, pra quem quer que queira entrar no mercado e permanecer nele, mas acho que o nosso foco aqui de discussão é exatamente ver como e quais são os limites dessas restrições que uma grande marca, um grande empresário pode impor pros seus revendedores. Então, a pessoa física ou jurídica que queira entrar nesse mercado, ela pode, só que ela vai ter que observar e se curvar as regras impostas por esses produtores. E aí, a gente tem dois níveis de entrada nesse mercado, né, o primeiro são as regras objetivas, que essas grandes marcas de luxo impõem pra quem quiser ser revendedor, seguir pra poder ser um revendedor credenciado. E o segundo step é exatamente o contrato empresarial, né, eles vão fazer, essas grandes marcas de luxo vão propor um contrato formal pra esses revendedores poderem fazer essa comercialização dentro das regras que eles impuserem. É, então, pra quem pode estar pensando assim, nossa, mas como assim a lei vai proteger essa grande marca? Eu vou lá, vou abrir uma loja do jeito que eu quiser, vou colocar o meu piso do jeito que eu quiser, a parede do jeito que eu quiser e tudo bem. Por que que a lei tem que entrar nessa área aí, né, da economia? Por que que a lei tem que estar tão influente nessa questão e tem que proteger essa grande marca? Só porque ele é rico? Só que é luxo? Como será que a pessoa pensa, né, a lei tá querendo proteger acho que todo esse trabalho que essa grande marca fez, não é isso? Exatamente. A gente tem aqui, né, na balança dois grandes valores, né, valores jurídicos. A livre concorrência, a livre iniciativa, que é exatamente isso que você acabou de falar, mas poxa, eu quero entrar no mercado, eu quero comercializar, eu quero fazer esse investimento e do outro lado a marca, né? São dois grandes valores, são valores constitucionais, eles têm proteção constitucional, mas quando você tem dois valores iguais na balança, o direito tem sempre que pesar um em relação ao outro pra ver naquela ocasião qual que ele vai dar preferência pra dar proteção. E nesse caso, você não restringe completamente a liberdade de iniciativa e de empreendedorismo das pessoas e dos empresários, você simplesmente limita, você formata essa liberdade pra que ela ocorra dentro de certos padrões que não vá ferir aquela grande marca, porque o investimento daquele empresário pra fazer aquela marca ser considerada uma marca de luxo, ele tem que ter a sua proteção garantida pra ele poder ter sucesso, pra ele poder permanecer no mercado, pra ele poder vingar. E isso é muito interessante até quando a gente pensa agora nessas N startups que estão entrando no mercado, nesses unicórnios, porque eles podem pensar que se eles entrarem, se eles chegarem a ser reconhecidos como uma marca de luxo, eles também vão ter essa proteção. Então não é que você tem uma restrição de entrada e permanência no mercado, você tem uma autorização, você tem um fomento pra essa entrada, mas desde que ela ocorra dentro de alguns padrões que você não vá ferir essa marca de luxo, que é de luxo exatamente por ser exclusiva, por ter tido um grande investimento por trás, por proporcionar uma experiência exclusiva e diferente pra aquele consumidor especial que busca o luxo. Entendi. Então se essa grande marca impor, olha, o seu site vai ter que ter um fundo de tela preto. Sim, ele vai ter que ter um fundo de tela preto e eu vou ter que obedecer a isso, não vou poder querer criar muito em cima disso. Exatamente. E como a loja física, então, tem lá, o piso vai ser diferente, a fachada vai ter que ser igual, porque às vezes reconhece no mundo inteiro, você vai entrar numa loja Chanel, qualquer lugar do mundo vai ser igual. Exatamente, tem todo um padrão a ser seguido, tem inclusive algumas lojas, né, essas lojas por exemplo, de bolsas, Gucci, Chanel, elas têm inclusive uma caracterização própria que varia de acordo com cada coleção. E aí todas as lojas do mundo têm que seguir esse padrão, um padrão de atendimento, um padrão de aspecto, um padrão de serviço e na maioria das vezes até um padrão de localização. Então você não pode abrir, por exemplo, uma loja Chanel em qualquer shopping, você tem que oferecer uma localização que dentro da ótica daquele empreendedor é privilegiada. Entendi. E no dia a dia, como é que é? As pessoas que trabalham aí, que querem abrir, os empresários, eles ficam lutando por um contrato diferente? Eles te pedem um contrato diferente? O que você vê aí no dia a dia? Conta pra gente. Olha, o dia a dia a gente vê bastante preocupação desses grandes empresários de marca de luxo em tentar abranger as suas políticas comerciais pra poder ter o maior número de revendedores possível. Então, às vezes é o contrário, né? A pessoa acha que ela vai ter grandes dificuldades de entrar no mercado, mas às vezes é só uma questão de assimetria de informações. Se você buscar aquela marca de luxo se apresentando como interessado em revendê-la, é muito provável que esses empresários tenham interesse em te acolher. Mas, como eu falei lá no começo, você vai ter que observar todas as regras objetivas deles, que são equânimes iguais pra todo mundo, exatamente por uma questão de livre concorrência e livre iniciativa, e na sequência firmar esse contrato empresarial. Normalmente, essas grandes empresas, elas não firmam contratos com pessoas físicas, né? Aí você vai ter que realmente ter uma empresa e poder fazer um contrato empresarial. Por isso que é um contrato inter-empresarial, porque é entre empresas. E, obedecendo aí todos os critérios, você entra na política de revenda dessas empresas e tá absolutamente credenciado pra poder fazer o comércio. Então, não tem muita discussão, assim, como que o brasileiro, o empresário brasileiro é, está e se porta adiante dessas grandes empresas? Afinal, uma empresa de fora, que vem com as leis dela, do país dela, querendo, entrando aqui no país de alguma maneira, e querendo impor algumas regras para o empresário do Brasil. Como que esse empresário se comporta? Tem esse choque? Não, ele vai querer… Essa lei lá de fora, como você falou da diretriz europeia, ela se aplica aqui no Brasil? Como que o empresário vê isso? Os europeus também, vai uma dió, por exemplo, olha pro brasileiro e fala Ah, esse brasileiro é muito chato, não quer trabalhar com ele ou não? Ah, esse brasileiro, o mercado é muito grande. Vamos lá, vamos ouvir. É, o Brasil, ele é considerado um grande mercado pra essas marcas estrangeiras. Os padrões de qualidade, todo o padrão de negócio que é imposto nas sedes internacionais é seguido aqui também pelo empresariado, também é acolhido pelo nosso ordenamento jurídico, né? A gente ainda não teve, assim como na Europa, um grande caso em que essa questão de imposição de restrições pra sua cadeia vertical de revenda tenha sido estritamente analisado pelas nossas autoridades de defesa da concorrência ou pelo judiciário. Mas, considerando que todo o ordenamento jurídico brasileiro segue dentro dessa questão de proteção da marca, de luxo, até por acordos internacionais, à lei internacional e à jurisprudência internacional, é muito provável que isso passe a ser aplicado aqui da mesma forma que lá, continuando a proteger a marca de luxo, se a gente vier a ter alguma grande discussão concorrencial ou até no âmbito do poder judiciário. Mas no dia a dia, os empresários aqui já obedecem essa lei internacional? Já obedecem, já seguem exatamente esse mesmo padrão. O que a gente pode ter aí um pouco de diferença, né? A questão da pessoa física, que quer de repente vender a sua bolsa, né? Então, eu sou lá, uma advogada, eu tô pra me aposentar, não quero mais usar aquela bolsa, eu enjoei, eu quero comprar outra, mas foi uma bolsa muito cara, o que eu vou fazer com isso? É muito chato deixar no armário, vou vender. Eu tenho que observar alguma regra? Não. A lei de propriedade industrial para bens usados, ela excepciona que a pessoa tenha que observar qualquer regra. Então, eu posso pegar a minha bolsa Chanel usada, o meu óculos Dior usado e eu revender, por exemplo, no Mercado Livre, para alguém que tem interesse em adquirir aquele bem, num valor mais barato, exatamente porque ele é usado. Então, essa é uma hipótese interessante para quem quer aí se desfazer dos seus bens de luxo. Olha, então percebam que nem tudo está perdido, né? Se você quiser montar um site, uma página letra do Mercado Livre, para revender alguma coisa que você já usou, tudo bem, não precisa colocar a página do vermelho, a Valentino, o preto, você pode vender. Você pode. Que bom. Então, isso tudo, como a gente estava falando, a ligação é com a questão da concorrência, né? Que é a sua área de especialidade de estudo de pesquisa. Conta para a gente como que isso funciona aqui no Brasil. Como que as pessoas podem pensar? Ah, concorrência, qualquer um faz o seu ou tem uma proteção? Não, pode ser uma única empresa ou grandes empresas. Até porque na Web Summit, que a gente conversou em novembro, fizemos uma entrevista lá no Web Summit Lisboa. E uma das grandes questões era exatamente essa. Parece que, se não me engano, uma grande empresa, a Google foi montada. E o objetivo da diretriz europeia é, olha, nós não queremos uma única empresa comandando tudo. Nós queremos várias empresas atuantes aí no mercado. Conta para a gente, então, como que é a sua área, como que é? Legal. Vamos lá. Bom, no Brasil, a gente tem a Lei de Defesa da Concorrência e a gente tem a Constituição, né? São os dois grandes diplomas aí jurídicos que protegem esse bem da concorrência. O Brasil é um país capitalista, né? De economia aberta. Então, como você falou, quanto mais players, quanto mais empresas no mercado a gente tiver em todos os mercados, melhor para todos. Você fomenta o comércio, você pode ter aí uma discussão de preço, você proporciona ao consumidor diferentes oportunidades de compra em diferentes níveis de preço e em diferentes níveis de qualidade. Isso é muito bom para a saúde concorrencial de um país como o nosso. O que acontece na defesa da concorrência é que você tem um órgão, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, que é uma autarquia federal, que é o responsável por tutelar a concorrência no nosso país. O Cade, ele tem três funções, Ju. Ele tem a função repressiva, que é reprimir os abusos contra a ordem econômica, reprimir crimes que envolvam o ferimento da nossa ordem econômica, por exemplo, os crimes de cartel e ilícitos antitruste, como, por exemplo, trocar informações comercialmente sensíveis com concorrentes, isso não pode. E ele atua também na esfera preventiva, que é analisando alguns acordos que as empresas fazem entre si, por exemplo, fusões, joint ventures, aquisições, para ver se aquelas grandes concentrações econômicas não vão ferir o mercado. E ferir o mercado é o quê? É deixar o consumidor sem opção, fazer que você tenha uma disparada de preços, ao nível que o consumidor não consiga ter um outro player fornecendo algum produto que ele queira comprar. E você tem também a questão educativa. O Cade também se empenha muito, junto com a CEAI, que é a Secretaria de Acompanhamento Econômico, na função de educar o público, em geral, sobre como a concorrência deve funcionar, sobre as práticas que não devem ser feitas para ferir a concorrência. Então, a gente tem esse órgão aí no Brasil, que é muito atuante, é uma agência super premiada internacionalmente, é uma das grandes agências do mundo, é algo que a gente tem que se orgulhar aqui no Brasil de ter, e eles são realmente muito atuantes. Então, você vê aí casos, por exemplo, Lava Jato, que estão aí na Berlinda da Mídia, o Cade também está atuando nesses casos, está observando, monitorando o mercado, ele também participa desses acordos de leniência, para tentar descobrir os cartéis, desmantelar os cartéis, e ir atrás das empresas que estão envolvidas em práticas anticompetitivas, para poder puni-las. É, até porque essa questão da leniência, ela que deu origem à tal da delação premiada, né? Toda essa lei, então, tudo que a gente está falando aqui no mundo, no dia a dia de hoje, em 2018, nasceu lá da sua área, né? Exatamente. Da área da concorrência. Exatamente. Esse rebuliço todo aí político que a gente está tendo, realmente nasceu, né? Esses escândalos políticos de corrupção que a gente tem, eles, de certa forma, estão todos envolvidos também com concorrência, porque se tratam, afinal, de cartéis em licitações, né? Os players se juntaram aí para poder burlar uma licitação pública, e combinar entre si preços, vantagens competitivas, dividir o mercado. Isso é muito comum. Isso é algo que a nossa educação concorrencial está deixando mais exposta a cada dia mais, graças a esse grande trabalho aí do CAD e de outras instituições. E a gente entende que essa prática deve diminuir com o tempo e com os anos. Mas ainda é algo que ocorre, que a gente tem que todo dia orientar o empresário para o que fazer e não fazer, para estar dentro das normas antitruste e não cometer nenhuma infração, afinal, a multa é muito cara. É importante, importante saber disso. Importante a gente saber que tem uma lei que protege, e protege tão bem feita como você falou, o CAD, que está aí, tá, para proteger. Faz um trabalho muito premiado, e se você for realmente olhar aí na internet, você vai encontrar os profissionais que estão ali, como eles trabalham muito bem, como que lá fora eles são muito bem requisitados, né? Exatamente. Tem toda uma procura por eles. Então, nós que estamos aqui brasileiros, podemos aproveitar isso, né? Entender a lei, essa proteção, e ver como que ela pode estar, de fato, nos ajudando. E isso é muito bom, Ju. Principalmente para esses entrantes do mercado aí, como a gente está falando de mercado de luxo, às vezes parece algo inalcançável, algo impossível para o empreendedor comum. Não é impossível. Você pode entrar se você quiser. Você só tem que seguir critérios objetivos, e caso você seja impedido de entrar, você tem aí o CAD para te proteger. Você tem essa autoridade antitruxa para quem você pode bater as portas e reclamar, e ter o seu direito tutelado no final do dia. Bom, gostei, né? Gostei desse incentivo aí ao empresário brasileiro. Você que quer montar uma empresa, que pode surgir, quem sabe o próximo unicórnio brasileiro, seja uma marca de luxo. Tomara. Né? Estamos aqui, há bons profissionais para proteger. Tem o CAD para ajudar. Todo o incentivo. É isso aí. É para essa proposta que o programa de hoje a gente veio falar, a gente veio aqui trazer a Lucena pessoalmente para poder explicar e poder incentivar, entender, né? Como que todo mundo está interligado aqui. Bom, agora eu vou agradecer muito a sua presença. Se você quiser deixar algum recado para as pessoas falarem com você, o que as pessoas podem fazer, podem buscar, fica à vontade. O microfone é todo seu. Obrigada, Ju. Eu que agradeço a oportunidade de estar nesse programa super legal. Bom, como a Ju falou no começo do programa, o meu escritório é o Lix Advogados. A gente é bem especializado tanto nessa área antitruste quanto de PI e tecnologia. E assim como atendo várias dúvidas de cliente aí no dia a dia, quem tiver alguma dúvida e não precisa ser empresário, pode ser o público em geral, alguma curiosidade, quiser entender um pouco como funciona esse mercado de luxo, pode me mandar e-mail no lucianamartorano.com Muito obrigada, viu, Luciana? Você realmente pode explicar com propriedade. Para quem quer entender, pode dar uma aula, pode dar uma palestra. Podem falar com a Luciana que vocês realmente estarão muito protegidos e precisam poder entender como que isso funciona melhor. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu, Ju. Boa noite para vocês. Bom, agora a gente dá aquela descontraída, né, Chus? Tudo pronto? Vamos ouvir nesse nosso próximo intervalo musical algumas músicas do mercado de luxo, alguma coisa assim para a pessoa entrar no clima. Afinal, você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Quer ganhar um par de ingressos para ir no Cinemark? Isso mesmo! E dá para assistir a qualquer filme em qualquer cinema da rede no Brasil. Qual personagem geek você levaria para pegar um Cineminha e por quê? Responda essa pergunta, ó, pelo WhatsApp da Rádio Geek. 11 97 313 6617. Qual personagem geek você levaria para pegar um Cineminha? Toda semana serão distribuídos pares de ingressos para as duas frases mais criativas. Resultado sempre às sextas-feiras, 4h30 da tarde, no programa Tarde Geek. Participe! É mais que cinema, é Cinemark. Os convites têm validade até dia 31 de dezembro de 2018. Você está na Rádio Geek. Não desliga não, viu, meu? Vamos voltar? Vamos agora falar um pouquinho mais ainda da lei, do direito. É um pouquinho mais, porque a gente já falou bastante, né? Vamos só colocar aqui todo o nosso conhecimento arrumado, organizado, para que você que está aí nos acompanhando nessa hora possa, quem sabe, ter um estímulo, né? A criar uma empresa, a se desenvolver, né? Então, se você está pensando nisso, aproveita e manda sua mensagem aqui para a gente. Entre em qualquer rede social da Rádio Geek e vai lá no hashtag Geek Ao Vivo. Faz sua pergunta. Ou então, se você preferir, manda o WhatsApp. Para cá, seja uma mensagem de texto ou voz, no 11973136617. Manda, que eu respondo, que a gente conversa. Manda a sua dica. Se você quer, olha, eu vou fazer um programa, eu tenho um evento, uma feira. Enfim, o que estiver rolando por aí e você entender que é importante, que todo mundo precisa saber, vem para cá, me conta. E depois, quem sabe, eu até te explico o que a lei está por trás disso tudo e que a lei tem a ver com tudo isso. Tá bom? Sugestões de pauta também são muito bem-vindas. Podem mandar, podem conversar comigo aqui. Né, Chus? Pode mandar, se tiver uma ideia aí. Aproveita, que eu converso com você. Pode mandar sugestões, podem mandar críticas, podem mandar nudes. Não, nudes não. Nudes não existe. Programa de lei, ideia, mulher, né? Mês da mulher, ele aproveita, né? Para a gente explicar melhor que nudes não é uma boa ideia. É verdade. Aliás, parabéns, né? Semana passada, quinta-feira passada, foi o Dia Internacional da Mulher. Exatamente. Então, parabéns para você, doutora. Parabéns para todas as mulheres, mais uma vez. Falamos bastante disso aqui na semana passada e eu não tinha te visto até então. Então, beijo para você. Muito obrigada. Você sabe que... Foça da peruca. Você sabe que até isso é polêmico hoje em dia, né? Porque nem sempre, quando você fala parabéns para a mulher, pode ser algo positivo. Porque as mulheres são todas tão iguais, assim, com os homens. Você não tem que ter parabéns de nada. Até esse outro lado. Pois é, eu sou dessa opinião. Eu tenho essa opinião, né? Eu acho meio estranho você precisar de um dia para lembrar da mulher. Como você precisa de um dia para lembrar da consciência negra. Você não precisa de um dia para isso. O dia disso é todo dia. É, o respeito é diário. Então, enfim... Mas obrigada do mesmo jeito. Então tá bom. Quem não gosta de receber um parabéns, não é verdade? Exatamente. Tá bom. Bom, então agora... No nosso segundo bloco aqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse incentivo que a Luciana nos trouxe no nosso primeiro bloco. Então vamos lá. Você que tem aí um produto na sua casa, ele tá usado? Quer revender? Pode revender, sem problema nenhum. Não precisa ir lá observar o que a marca, o que a Nintendo quer que eu venda. Se ela impôs algo ou não. Ou se eu tenho que montar uma loja, né? De uma grande marca para poder vender isso. Não, não precisa. Tá? Afinal, o produto é usado. Mas se você quer abrir uma empresa e ser um revendedor aí oficial de algumas marcas de luxo, né? Pense bem e pense principalmente nas condições que essa marca vai te impor. São condições que, como a gente acompanhou no nosso primeiro bloco, são condições legais, corretas, né? A marca se criou, se protegeu, teve um grande investimento de dinheiro, de esforço, de tempo para se consolidar no mercado mundial. E por isso, ela pode passar a exigir algumas regras para que essa empresa, ainda que pequena, mas é vendedora, obedeça aí no seu dia a dia. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Na verdade, é uma pergunta que eu tenho certeza que muitos dos ouvintes geeks devem ter essa dúvida também. A gente ouviu aí no bloco anterior vocês falarem bastante de mercado livre e de venda de produto usado. A minha pergunta, ela não tem efetivamente uma relação com o mercado de luxo? Mas assim, num geral, eu queria saber quais são as garantias que o comprador e o vendedor têm quando eles comercializam produtos usados nesses sites de compra. Eu tenho como comprador alguma garantia? Por exemplo, comprei um videogame. Passou três dias, coloquei, vi as fotos, gostei, o cara foi super prestativo, a negociação rolou bacana, ele veio aqui em casa, a gente encontrou lá no metrô, peguei o videogame, dei o dinheiro para ele, cheguei em casa, joguei, funcionou, passou três dias, o negócio pifou. E aí, eu tenho alguma garantia? Sim, como toda compra, você tem uma garantia, você é um consumidor. Mas mesmo sendo uma compra usada, de uma pessoa que não vende aquilo, não é um comerciante, ele vendeu um produto usado? É, então assim, primeiro você é um consumidor, você tem direito a receber aquilo que você comprou. O pulo do gato está. Ele especificou exatamente como era o produto? Então, por exemplo, você fala assim, olha, o produto está arranhado, o produto não tem a tinta, o produto está assim, assim, assado, e você topou comprar, o produto não pega muito bem. Está lá especificado? Você mesmo assim, topou comprar? Ok, você pode comprar. A pessoa pode vender um produto quebrado? Sim, você escreveu lá, o produto está quebrado e vale um centavo. Você foi lá, comprou, tudo bem. Ela não te mentiu. A relação foi feita e é legal. Porque as coisas quebram, eventualmente. Exatamente. E aí, o agravante é, se o produto é realmente usado, você já, de antemão, saiba que você não vai ter nas suas mãos um produto novo, sem nenhum arranhão, etc e tal, né? Ele tem essa diferença, o que é um produto usado, o que é um produto usado com a especificação ali no anúncio, lá no Mercado Livre, vamos pensar assim. Ele tem que estar muito bem específico. Se houve essa transparência, a negociação é legal e tudo bem. E azar meu, ok. Exatamente, azar sim, mais ou menos por aí. Não, é porque é bom saber, porque às vezes, e até na situação contrária, né? Às vezes, eu também vendo muita coisa nesses sites. E, eventualmente, o que eu posso… Nunca aconteceu, graças a Deus. Todas as bugigangas que eu vendi, espero que estejam funcionando até hoje. Mas, eventualmente, se passar uma semana, passar um mês, e o comprador que comprou, sei lá, um microfone que eu coloquei à venda, ele vai me ligar, mandar um e-mail e falar olha, o seu microfone, eu tô percebendo que ele não tá com som muito bom. Não tá rolando, eu quero meu dinheiro de volta. E aí, como é que faz? Então, aí se você já sabia que ele não tava muito bom, você mentiu, aí houve uma fraude, ok? Se você não sabia, porque de repente ele nunca deu problema, você funcionou muito bem, aí a gente pode pensar no seguinte, esse problema, você tem que voltar lá pra quem você comprou da loja. E quando você compra… Tem a garantia. É, tem a garantia. Às vezes é um vício que só vai aparecer bem depois. Mas isso é… Mas assim, só de você falar isso, eu já fiquei com preguiça de pensar em todo o processo que isso pode acontecer. É um grande trabalho, na verdade. É um grande trabalho. É um grande trabalho. E muitas vezes as pessoas deixam de lado isso, né? Elas não vão atrás, não é? Exatamente. E toda uma cadeia que tem que ser observada, tem que ser respeitada, né? E assim, a curtíssimo prazo, as pessoas preferem realizar o prejuízo do que acionar todo mundo que é de direito, garantias, revendedores, o vendedor particular, né? De quem ela comprou. Normalmente, é isso que acontece, então? É, a pessoa não volta. Porque pode ser que realmente houve uma má produção, uma má fabricação, e a responsabilidade, nesse caso, é de quem produziu, da marca aí. Ou então, não, você não usou corretamente. E essa responsabilidade, ela é sua. Porque hoje em dia, antigamente, né? Quando esses tipos de site eBay, Mercado Livre, não lembro exatamente, Arremate, na época, apareceram. Eram sites que visavam, basicamente, a venda, o comércio de produtos usados. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existem lojas virtuais que vendem através desses sites. Então, eu acredito que por conta desse novo modo de se comercializar coisas, né? Usando como loja. Aí sim, eu acredito que tenha uma garantia da loja. Porque a pessoa, ela faz aquilo como… Como uma empresa, rotineiramente. Como uma empresa, rotineiramente. Agora, eu tô perguntando em relação à pessoa normal que comprei um videogame e quer vender o meu velho. Então, nesse caso, se quebrar, a pessoa que comprou já imaginava que é um aparelho antigo e que, eventualmente, podia quebrar. Sim, mas ainda fica o alerta. É importante a gente entender que ele pode quebrar. Porque esse primeiro comprador manuseou incorretamente. E aí, ele se utilizou de alguma fraude. Ele quis enganar alguém vendendo aquilo, ainda com um preço alto. Quando, na verdade, ele deveria vender um real, né? Todo no exemplo aqui. Ou então, não houve uma fraude. A responsabilidade é do fabricante. Porque existem produtos que são colocados no mercado. Mas o vício, que a gente chama de defeito só aparece bem depois. Bom, por exemplo, eu tenho aqui aqui na sala de espera da rádio eu tenho um Super Nintendo. É um videogame que tem 30 anos. Eu posso vender… A qualquer momento, ele pode quebrar. Inclusive, aqui na minha mão. O negócio tem 30 anos funcionando a ferro e fogo todos os dias. Eventualmente, eu vendo esse videogame. É um item caro, é um item de colecionador. A pessoa vai comprar caro. E, sei lá, daqui a um mês ele pode quebrar. Que culpa tenho eu? É, se você não tinha como saber. Né, disso. Você não tá querendo fraudar ninguém. Então, você pode… Olha, eu não sabia. Eu coloquei ele à venda, ele tem um valor. Você veio, testou, funcionou e pronto. Exatamente. A responsabilidade é sua, porque ele é um item usado. E aí, até porque a gente pode falar de valores. Os valores, quando são itens colecionáveis eles já atingem uma estratosfera maior. Às vezes você nem vende pela condição física mas pelo objeto de desejo que ele se torna ao longo dos anos. Obrigado. A gente acabou conversando um monte o tempo passou e agora temos que… Agora a gente ia falar tchau pra todo mundo, né? É, pois é. É isso aí. Então tá, mas… É sempre bom, é sempre gostoso conversar com você porque eu sempre aprendo coisas. Muito obrigada. O nosso objetivo é esse que vocês entendem direitinho sobre vários assuntos e que a gente vá conversando aí ao longo das semanas um bate-papo construtivo que possa realmente agregar pra todo mundo. Legal, obrigado. Obrigada, Chus. Bom, esse foi o meu recado de hoje. Eu espero que todos os próximos unicórnios empresariais estejam bem motivados e você que tá aí já sabe na próxima segunda-feira, às 18 horas você tem um encontro marcado comigo ou em qualquer momento lá no SoundCloud basta acessar o programa Entendendo Direito e vê lá a faixa que você quer ouvir novamente e você ouve, compartilha manda pra quem você quiser e vai aí difundindo cada vez mais esse conhecimento. Muito obrigada pela sua atenção a gente se vê na próxima segunda-feira. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Você está na Rádio Geek não desliga não, viu meu?